Bem, eu converso agora com o professor Romulo Veras, personal trainer. Tudo bem, professor Romulo? Tudo ótimo! E aí, me conta como é que está essa questão toda de quarentena, mas uma quarentena em que as pessoas devem se exercitar em casa. Como é que está toda essa questão agora, Romulo? Quais são as dicas que você daria para quem está em casa agora? As pessoas precisam se movimentar de alguma forma, não dá para ficar parado. Dá para fazer alguma coisa em casa? Dá, principalmente pelo principal motivo que agora não falta tempo. Então, esse é um ponto importante. E aí você pode adequar uma rotina de exercício que seja customizada, para que as pessoas procurem se exercitar pelo menos o mínimo. O mínimo necessário para se manter ativa e melhorar ainda mais a imunidade. Esse é um ponto muito favorável para que as pessoas possam entender a importância da prática regular de exercício físico. Não precisa virar um atleta. Também isso é um ponto importante, porque se de uma hora para outra agora você tem tempo e quer fazer tudo o que você não fazia, você pode estar trazendo um prejuízo para a sua saúde, porque você vai colocar a sua saúde à prova, a imunidade pode vir a baixar. Então, o correto é começar de uma forma mais organizada, porém com uma certa, vamos dizer assim, com certos cuidados. Romulo, você tem uma linha aí de estudos com relação a exercícios, aos efeitos dos exercícios, um estudo bem aprofundado. Você chegou a que conclusões? Bom, tudo isso começou com a questão de que as pessoas não tinham tempo para se exercitar. Então, a ciência começou a pesquisar, se aprofundar em pesquisas, em estudos, com uma grande população, para poder verificar como é esse tipo de comportamento a exercícios de curta duração. E hoje nós temos o famoso HIIT, que é o High Intensive Interval Training, que são blocos de exercícios de 4 a 7 minutos, onde as pessoas já conseguem ter ali vários benefícios para a sua saúde, em termos de condicionamento físico, performance e ainda para combater o sedentarismo. Então, isso é um ponto importante, porque de 4 a 7 minutos, a pessoa já consegue ativar todo o seu metabolismo e trazer benefícios de exercícios que antigamente teriam que ser feitos no mínimo 30 minutos. Então, as pessoas que estão em casa agora podem começar a fazer exercícios de no mínimo 7 minutos, 4 a 7. Isso, 4 a 7. Já funciona. Já funciona. O que vai fazer a diferença? A intensidade dos movimentos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que faça um movimento de salto, pula a corda. Então, se ela pula a corda, ela pula devagar essa corda, ela vai aguentar mais tempo fazendo os saltos, né? Agora, se ela pular numa velocidade mais rápida, com certeza ela vai diminuir um pouco esse tempo de performance. Então, é intensidade de exercício. Então, exercícios que alternam a intensidade mais lenta com a intensidade mais rápida, ela traz esse benefício, porque aí a gente tem a ativação metabólica. Todo sistema cardiorrespiratório é recrutado de uma forma diferente. Então, os batimentos cardíacos aceleram e, ao mesmo tempo, eles vão desacelerando na hora que o exercício for mais lento. Então, é você buscar a orientação de um profissional que possa organizar essa rotina de treino pra você. Aí tem que ter isso, né? É importantíssimo. Tem que ter a orientação profissional. Tem que ter, porque esse profissional é que vai conseguir te dar esse ponto de equilíbrio entre as intensidades do exercício, tá? Com o auxílio de um bom profissional de educação física, você consegue organizar uma rotina de treino para que você saia dessa condição que você está hoje, sedentária, ou se você ainda quer melhorar sua performance durante esse período de quarentena. Aí isso tem que ser todos os dias. Importante que seja todos os dias, é como se você tivesse que tomar um remedinho. Coloca pequenos blocos de exercício durante todos os dias. Então, se a gente colocar 21 minutos de exercício diariamente, nós conseguimos, durante sete dias, ter aí uma performance de 150 minutos semanais, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza para que as pessoas não fiquem sedentárias. É isso que você está fazendo com os seus alunos? É exatamente isso. Eu estou promovendo exatamente esses encontros de forma virtual, né? Grupos? Grupos também, pequenos grupos, né? Ou individualmente. Ou individualmente. Usando os recursos que nós temos hoje da tecnologia, né? Os aplicativos de bate-papo, de conversa e tudo mais. Funciona bem, Romulo? Está funcionando bem. É uma questão adaptativa. Todo mundo está se adaptando a essa tecnologia, mas cada qual cedendo um pouquinho no bom senso, a gente consegue um resultado extraordinário. É preciso ter alguma coisa especial em casa ou não? Basta um espaço? Usa alguma coisa que tem em casa ou não? Eu dei preferência, e a maioria dos profissionais de educação que estão dando preferência a não ter material nenhum, só o peso do corpo. Então, hoje nós temos recursos, né, dentro da questão do nosso entendimento científico, da quantidade de variações de exercícios que nós possamos fazer com apenas o peso do corpo, que é a chamada calistenia. Antigamente, a calistenia era muito propagada, agora está voltando. Então, essa coisa do HIIT, Natália, ela nasceu exatamente isso, dos exercícios calistênicos. Só que eles foram organizados agora de uma forma mais científica, vamos dizer assim, estudada. Onde a gente traz esse benefício à saúde por conta dessa questão das ativações metabólicas que são preconizadas por esse tipo de treino. Rômulo, então, o segredo é esse para quem está em casa e não quer ficar parado, não dá mais para ficar parado. É ter uma rotina mesmo de atividade física, de atividade física não, de exercícios. Porque o Rômulo já me explicou que uma coisa é atividade física, que o que é atividade física? Eu aprendi, né? É o que você faz em casa, subir uma escada, fazer uma caminhada, pegar um objeto. Agora, exercício é aquela coisa específica, tá certo? Acertei? Certíssimo. Então, pronto, a gente tem que ter o foco nos exercícios, ter um acompanhamento profissional é fundamental. E aí tem aquelas dicas que vocês descobriram também, que eu acho o máximo, né? Que é a questão da água, da alimentação e do sono. Que existe aí uma ordem que deve ser seguida para quem quer emagrecer e manter a forma. Perfeitamente. Então, assim, não é só sair fazendo exercício de qualquer jeito. Tem que ter esse entendimento. Mas o fato é que o nosso corpo não é só exercício, né? Nós precisamos cuidar de uma coisa que é básica, a hidratação. 75% do nosso corpo é água e a gente precisa estar hidratando bem. Principalmente nesse momento de quarentena, onde a nossa garganta precisa estar sempre ali bem hidratada. Esse é um ponto importante. Outro ponto é o descanso, né? A questão do descanso. Aproveitar esse tempo de descanso, não por uma obrigação, mas por uma necessidade. Botar o seu corpo realmente para descansar, né? Procurar dormir um pouquinho mais cedo, evitar ficar todo o tempo nas redes sociais. É importante isso. Ter o seu tempo ali para descansar, para ter um sono de qualidade. E sonhar, né? Sonhar é sempre bom, né? Porque ativa uma fase do sono que trabalha essa questão do... Nossa, ela está... Me contrata. Ela está muito bem, viu? Ela aprende rápido, mas é isso mesmo. E trabalha com os hormônios, né? Quando você tem aquele sono profundo, aí tem a questão dos hormônios que ajudam no emagrecimento. A restauração celular, no emagrecimento, enfim. E a questão da alimentação, né? Evitar os alimentos industrializados. Vamos buscar mais a coisa natural, das frutas, né? Das coisas orgânicas, né? Comer aquele nosso feijãozinho com arroz, né? Não ficar só beliscando essas coisas industrializadas que estão empacotadas. Vamos para as coisas mais naturais, né? E também aí vem a questão das escolhas. A gente precisa estar muito antenado em fazer as escolhas certas. E principalmente ficar atento, né? Também com nossa família. Para a gente deixar todo mundo dentro desse momento de vida saudável. Dá para malhar com a família toda? Juntar o marido, os filhos? Ou é difícil? Eu acho o ideal. Lá em casa a gente está fazendo isso. Inclusive, tem um aplicativo da escola do meu filho que eles estimulam a prática de atividade física lá dentro. Então, a gente aproveita esse momento também e bota todo mundo para treinar. O importante é se mexer. O importante é fazer alguma coisa. E com cuidado, tá, gente? Porque a gente está também observando que muitas pessoas, porque não querem ficar paradas, nunca fizeram atividade física, estão paradas há muito tempo e estão fazendo qualquer coisa de qualquer forma em casa. Aí não pode, né, Romulo? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, Natália. E principalmente porque hoje nós temos muita informação livre na internet de pessoas que não tenham a habilidade, a experiência para estar trazendo essas informações para você. Então, não faça exercício de qualquer jeito. É importante você entender que a orientação de um bom profissional faz toda a diferença. Então, esse é um ponto importante. Quer ficar bem nessa quarentena? Então, vamos lá. Se exercitar, né, fazer programas rápidos, intensos e bem eficazes com a orientação de um professor, de um profissional de atuação física. Aí vamos para a pirâmide número um. Hidratação, hidratar bem o corpo, né? Pegar o seu peso, multiplicar por 0,035 e dar a quantidade de água que você precisa tomar por dia, no mínimo. Aí vem, segundo lugar, o sono. Terceiro lugar, a alimentação. Quarto lugar, atividade física. Que as pessoas invertem, né? Fechou, é. Mas a sequência aí, segundo os estudos, é essa. E aí todo mundo vai passar por isso muito bem, vai estar com a imunidade boa para superar não só esse vírus, mas outros que vão vir, né, Ramon? Inclusive, eu estou agora, Natália, me permita, eu estou agora criando exatamente um programa de vida saudável para a quarentena, que é justamente baseado nisso que você acabou de falar. para as pessoas não saírem por aí sem saber o que fazer. Ah, eu vou agora começar a fazer exercício de uma vez, agora eu vou comer qualquer coisa porque eu tenho que aumentar a imunidade, não. Então, existe uma forma da gente adequar isso para a pessoa passar bem nesse período de quarentena, né? Porque o que importa é a saúde, na verdade, né? Muito bem, professor Romulo Veras. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui no Check-Up. Eu é que agradeço. Sempre é um prazer. Tchau, tchau.